Olá, eu sou Jefferson Fernandes, deputado estadual, estou aqui para denunciar mais uma manobra sem precedentes entre o governo do estado e o governo federal para entregar de mão beijada a CE distribuidora e fazer com que o estado, com que o erário público fique com a dívida que o próprio governo gerou ao não pagar ICMS e outras dívidas, fruto de uma planejada incompetência. Vamos aos fatos. A União Gaúcha, em defesa da Previdência, entrou com ação na Justiça e conseguiu, através de liminar, da desembargadora Laura, que suspendesse o leilão até que o governo do estado esclareça como é que ele vai fazer para pagar as dívidas que está assumindo via uma empresa chamada CEPAR, criada recentemente, que não tem patrimônio, não tem ativos para enfrentar uma dívida bilionária. Aqui no estado o governo recorreu na segunda turma do STJ e o que aconteceu? Ele não conseguiu provar essa capacidade da CEPAR e perdeu, mantém-se, portanto, a suspensão. Agora, ele recorreu ao STJ e durante toda a peça de pedido para a suspensão da liminar, ele não se ocupa de provar como é que o estado vai pagar o que vai assumir como dívida. Ele fica dizendo que há uma iminente ameaça da ANEL de suspender a concessão para a CE. Como ele não provou isso dentro do processo, também houve aqui no TJ um combate a essa alegação, porque não tem nenhuma prova de que a ANEL vai suspender. E aí ele diz, olha, suspendendo a concessão, a dívida, ao invés de ser de 3 bi, vai ser de 7 bilhões. Detalhe, aconteceu agora, terça-feira, 23 de março, acredito que seja por volta de 16 horas, o ANEL, através de uma notícia que eu vi na imprensa, está anunciando que vai notificar o estado de uma possível suspensão da concessão do serviço prestado pela CE distribuidora. Vejam que é de caso pensado, não só dentro do estado, que age de forma incompetente para comprovar que a empresa é inviável, como também a sua correlação com a ANEL. São as duas esferas de governo que têm dissidências políticas em virtude da eleição do ano que vem, mas eles fecham em gênero, número e grau quando é para vender o patrimônio público e atacar direitos dos servidores públicos. Fique atento. Nós estamos fazendo essa denúncia e agindo junto ao MPF, ao Ministério Público de Contas, em todos os espaços possíveis, porque quem vai ficar com a conta a ser paga é a população gaúcha, sujeita a tarifas altas, péssimo serviço e assim nós sabemos o que está acontecendo com a CE, depois tende a acontecer com a Corsã e outras empresas públicas que eles querem eliminar e agradar o mercado. Vamos à luta! Jefferson Fernandes, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores.